E a notícia que a Ariel Seuba traz pra você agora é a seguinte, olha só, hein? Novo presidente do Brasil terá que fazer reforma da Previdência, afirma Banco Mundial. Mais uma tarefa aí para o eleito do dia 7, próximo domingo, ou depois, né, no segundo turno, vamos ver, né? É a notícia que eu trago aqui no seu rádio. Informação. O próximo governo do Brasil deverá resolver, em breve, a bomba relógio do atual sistema previdenciário, porque a situação é insustentável. Quem disse isso ontem foi o Carlos Wegg, economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe. Em entrevista, ele traçou um panorama complicado para o Brasil, que realiza, domingo, eleições presidenciais. Além disso, ele afirmou que o Banco Mundial está pronto para ajudar a Venezuela no dia seguinte, de uma eventual mudança de governo. Também celebrou o novo acordo da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, a FMI, e confiou que o México, a estrela brilhante no filmamento da América Latina, continuará expandindo sua economia, com o governo de Andrés Manuel López Obrador, que assumirá em 1º de dezembro. É uma eleição muito importante, porque o Brasil atravessa uma situação fiscal muito complicada, com um déficit de 8%, o mais alto da América Latina depois da Venezuela. Olha só, né? É que para muitos o Brasil pode ser uma segunda Venezuela, ou uma próxima Venezuela, né? Aí os números, vou repetir a frase, ó. É uma eleição muito importante, porque o Brasil atravessa uma situação fiscal muito complicada, com um déficit de 8%, o mais alto da América Latina, perde só para a Venezuela. O país tem uma carga de juros sobre a dívida muito alta e gasta metade do seu orçamento em pensões. Destina 12% do PIB a aposentadorias, frente a 2% de Chile e Peru, que tem a mesma proporção de população acima de 65 anos. É um sistema bastante regressivo, né? Porque os que mais se beneficiam são os da classe média alta e não os pobres. No Brasil, o Banco Mundial traça um panorama muito sombrio da situação fiscal, e diz que será muito difícil cumprir as regras de gastos. Então, a recomendação geral é fazer uma reforma tributária muito significativa, que deveria começar pelo sistema previdenciário. Diria que isso é uma bomba relógio. E a pergunta é a seguinte, né? Se o novo governo não fizer essa reforma, a bomba vai explodir? Que pergunta pertinente, né? Está claro que a situação é insustentável a longo e médio prazo. Qualquer que seja o novo governo vai ter que fazer uma reforma na Previdência muito séria, porque isso é uma bomba relógio. Não há outra forma de dizer, diz ele. Também mais uma questão aqui, ó. Como você vê a situação da Venezuela, em que, segundo o Banco Mundial, continua implodindo com uma crise econômica, financeira e social sem precedentes na história moderna da região? E ele respondeu, né? A Venezuela fracassou como país. É uma situação muito pior e muito diferente que a do Brasil, que, apesar de suas dificuldades, não é um Estado falido. Nossa perspectiva para a Venezuela é esperar o chamado dia seguinte. A pergunta é quando será. Mas, quando acontecer, todas as organizações já têm um plano para ajudar a Venezuela. Então, está aí, né? A opinião de especialista, né? Novo presidente do Brasil terá que fazer reforma da Previdência, segundo o Banco Mundial, né? Segundo o diretor da entidade para a América Latina, vou repetir aqui o nome dele, o Carlos Wegg, economista-chefe, né? Do Banco Mundial para a América Latina e também Caribe. Quando eu fui ver essa manchete para trazer aqui para você, amigo ouvinte, eu lembrei de um caso de muito tempo atrás. Vou trazer aqui como exemplo, né? Lembra da Georgina de Freitas, meu amigo? Ligado aí na Rádio Urapuru. Pois é, para quem não lembra, a Georgina Maria de Freitas Fernandes, né? Uma advogada brasileira e ex-procuradora previdenciária. Organizou um esquema de desvios de verbas de aposentadoria que, após o descoberto, ficou conhecido como o caso Georgina de Freitas. O total da fraude foi inicialmente estimado em 550 milhões de reais na época, né? Faz tempo já, né? Mas foi posteriormente reavaliado em 1,2 bilhão de reais. E, por fim, a Advocacia-Geral da União afirmou que a fraude foi da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em 92 e, apesar disso, só começou a cumprir a pena 5 anos depois. A pergunta que eu faço, ela devolveu esse dinheiro? Outra pergunta que eu faço, por que não pegar o dinheiro da corrupção e obrigar os corruptos a devolver o dinheiro e colocar na Previdência? Talvez realmente esteja quebrada, esteja como uma bomba relógica, como a notícia que você ouviu anteriormente. Mas se fizessem todos que roubaram até hoje devolveram, né? Tenho certeza que poderia dar uma boa respirada em nossa Previdência da República. Perdão, a nossa Previdência. A nossa Previdência poderia dar uma respirada se fosse injetado dinheiro nela. Mas, enfim, isso é fato no Brasil. Quem rouba dinheiro público não devolve. Ficam os anos presos, a pior das hipóteses, e o dinheiro se foi, né? Não volta mais. Lamentável. Vamos aguardar, então. Segundo essa manchete, o novo presidente terá que fazer a reforma ou o negócio vai explodir.